Se fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-3 pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Do pai Pode repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Fale, fale, fale tripe, dizina na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na tua E no outro dia liga e fala que me ama